Música Recentemente eu lancei aqui no canal o vídeo da história completa de John Jones que conta toda a trajetória, desde o dia em que ele veio pro mundo até o dia em que o mundo viu ele se tornando campeão peso pesado do UFC E lá eu conto que a carreira dele começou quando ele tinha 20 anos de idade e que 6 meses depois da primeira luta profissional o futuro Gault já tava no UFC e uma vez lá o foguete não parou de subir Desde agosto de 2008, quando ele estreou no UFC até março de 2023, John Jones fez 23 lutas venceu 21, perdeu uma por uma desqualificação mal aplicada e teve uma luta sem resultado, que foi a revanche contra Daniel Cormier E desde 2011, todas as lutas do John Jones foram valendo algum cinturão do UFC seja dos meio pesados ou do peso pesado e ele venceu todas as lutas batendo inclusive diversos ex-campeões do UFC futuros campeões do UFC e também ex-campeões de outras organizações como por exemplo, Vitor Belfort, Quinten Rampage Jackson, Rashad Evans, Lyoto Machida, Shogun futuros campeões Daniel Cormier, Glover Teixeira e também campeões, como eu falei agora, do Bellator Ryan Bader e Brandon Vera, campeão do One FC então o John Jones tem recordes, bateu grandes nomes, venceu quatro gerações diferentes da categoria dos meio pesados também venceu no peso pesado e já é amplamente considerado, já é basicamente um consenso que ele é o maior de todos os tempos tudo isso ainda com 35 anos de idade, podendo performar em alto nível, sem apresentar uma queda drástica de rendimento e aí, claro, vem a seguinte pergunta ainda tem coisa para o John Jones fazer dentro do octógono? sabe quando você platina um jogo, tipo Dark Souls mas você ainda continua jogando porque gosta muito mas não tem mais muito o que você fazer porque você já venceu todos os chefões já conquistou tudo que tinha que conquistar no jogo bom, é basicamente essa a situação do John Jones no UFC e por isso, eu acredito que muito em breve ainda esse ano, John Jones vai anunciar a sua aposentadoria do MMA acho, inclusive, que sua próxima luta pode ser a última de sua carreira na verdade, ele tem uma última missão que é bater o Steve Miotic o maior peso pesado da história do UFC adicionar mais esse nome no seu currículo essa luta que está programada para acontecer em julho, na semana internacional da luta mas depois de bater o Miotic, não sobraria muito mais o que o John Jones possa fazer dentro do UFC porque nesse ponto da carreira, onde o John Jones não precisa mais provar nada para ninguém o nome dele já está consolidado tudo que sobra para ele agora é aumentar os recordes que já são dele ou vencer grandes nomes já que não tem mais um cinturão para ele ir atrás ele já foi campeão das duas categorias mais pesadas do UFC e com certeza ele não vai conseguir baixar de peso e depois que ele venceu o Miotic, acabou não tem mais cinturões para ele ir atrás os maiores recordes do UFC já são dele e não tem outro grande nome, outro ex-campeão para ele adicionar no seu cartel foi por isso inclusive que o John Jones saiu dos meio pesados não tinha mais o que ele fazer lá não tinha outro ex-campeão para ele bater, nada por isso que ele parecia um tanto desmotivado nas últimas atuações e caso ele vença o Miotic agora em julho só vai sobrar garotões que estão vivendo o auge de suas carreiras que vão ter a grande chance de enfrentar um John Jones mais velho que está na saída, na saideira da carreira e vale lembrar que apesar de ter vencido o Sirio Gani com uma certa facilidade a gente viu uma versão um tanto mais lenta do John Jones pois é, o tempo chega para todo mundo e está chegando para o John Jones e não tem porquê ele correr risco de sofrer uma derrota para um desses garotões de sofrer uma derrota, manchar o seu legado nesse ponto da carreira ele não tem mais nada do que provar por isso eu acredito que a luta contra o Steve Miotic que como eu falei deve acontecer em julho pode ser a sua última luta no MMA que ele vai bater o Steve Miotic e logo depois vai anunciar sua aposentadoria ele inclusive já vinha dizendo isso antes da luta contra o Sirio Gani que ele ainda tinha fome para fazer mais duas lutas conquistar o cinturão dos pesos pesados e defender uma vez contra o Miotic o Dana White, inclusive também na coletiva de imprensa após o UFC 285 comentou que ele não ficaria surpreso caso o John Jones se aposentasse após vencer o Miotic mas Carlos, como assim? Ele não assinou um contrato de oito lutas? como é que ele pode se aposentar cumprindo apenas duas? bom, na verdade pessoal, caso o John Jones se aposente ele não vai sair do contrato o contrato ainda vai continuar ativo ele vai continuar dentro desse contrato e ele não vai poder lutar em outro lugar fazer outra luta de boxe fazer, sei lá, lutar na PFL outro evento de MMA até cumprir esse contrato e esse contrato tem duas validades a primeira é oito lutas e a segunda é cinco anos se passar cinco anos desde que ele assinou esse contrato ele tá livre, esse é meio que a validade o vencimento do contrato o Jorge Sampierre, por exemplo, se aposentou em 2017 com algumas lutas sobrando no contrato e só agora, em 2022, que o contrato chegou ao fim porque se passaram cinco anos então sim, o John Jones pode se aposentar mas ele ainda vai ficar preso nesse contrato até cumprir as oito lutas ou se passar cinco anos então se ele se aposentar agora em julho só em 2028 que ele vai cumprir o seu contrato com o UFC e eu acho que se ele se aposentar vai ser uma das melhores aposentadorias da história dos esportes de combate tanto boxe quanto MMA porque ele iria parar no Auguste como campeão dos pesos pesados e sendo amplamente considerado como o maior de todos os tempos coisa que Mike Tyson não conseguiu fazer Mohamed Ali também não conseguiu fazer Anderson Silva nem se fala eu acho que ele se juntaria ao top 3 de melhores aposentadorias da história juntamente com Jorge Sampierre no MMA e Lennox Lewis no boxe porém eu acho que ainda tem um elemento que pode manter o John Jones por mais tempo no UFC que seria, claro, o retorno de Francis Ngannou mas como o Dana White vem falando que isso provavelmente não vai acontecer pelo menos não a curto prazo eu acho que é seguro dizer que o John Jones pode muito bem se aposentar esse ano e é isso pessoal, esse foi o vídeo espero que tenham gostado queria deixar aqui um aviso que em breve, ainda essa semana, eu vou viajar eu tô indo agora pra Itália inclusive eu tô planejando postar alguns trechos dessa viagem lá no meu canal secundário mas eu vou ficar um tanto inativo aqui nesse canal eu vou preparar alguns vídeos pra deixar aqui pra vocês mas não vou gravar todo dia infelizmente não vai dar pra manter uma frequência diária então eu já vou deixar aqui um conteúdo pronto pra vocês assistirem mas é isso pessoal muito obrigado por terem assistido e até a próxima e até a próxima